Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando, neste momento, mais uma aula do nosso curso Escola de Direito Eleitoral, Eleições 2024. E hoje eu apresento para vocês um tema muito importante, que é o do impulsionamento de conteúdo. Ainda estamos falando sobre propaganda eleitoral. E agora nós vamos conversar sobre uma possibilidade do que fazer com a propaganda eleitoral, que é justamente impulsionar o conteúdo desta propaganda. Então, este é o tema da nossa aula número 12, ok? Você que vai assistir um pedacinho dessa aula e quer assistir na sua integralidade, assim como as outras, tem que acessar e adquirir o curso pelo site eleitoralcombruno.com.br. Nos siga também no Facebook Cursos Bruno Oliveira e no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Bora, então, começar? Bom, iniciando a nossa aula, eu quero falar com vocês que ainda estamos falando sobre a Lei das Eleições, Lei nº 9.504, de 97, e também a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que trata justamente sobre a propaganda. Então, nós temos a Lei nº 9.504, de 97 e a resolução do TSE nº 23.610, de 2019. Então, para falar sobre propaganda, não tem como você abandonar esses dois instrumentos normativos. A resolução, porque a resolução, ela dará fiel execução à lei, né? E a própria lei, que é o nosso berço, né? A lei é o nosso travesseiro aí que nós temos que carregar no dia a dia, principalmente durante o momento eleitoral, durante a campanha eleitoral. Seguir estritamente o que prevê a legislação para não cair aí em sanções que poderiam ter sido evitadas. Falando em propaganda, né? A gente fala um pouquinho sobre propaganda, sobre a questão do marketing político. Existem diversas estratégias que podem ser adotadas por vocês, né? que pretendem ser candidatos, que vão assessorar partidos políticos, que vão assessorar candidatos, que gerem, vocês que estão gerindo partidos políticos. Existem estratégias para que o seu, a sua voz, chegue ao maior número de pessoas. Uma dessas estratégias é o próprio impulsionamento de conteúdo. Impulsionar um conteúdo de propaganda eleitoral é possível. E nós vamos descobrir nesta aula de hoje que não só durante a campanha, mas nós vamos ter a possibilidade também de durante a pré-campanha ocorrer esse impulsionamento de conteúdo. Ok? Então, primeiramente, eu quero conceituar impulsionamento de conteúdo. Nós vamos trazer aqui algumas regras que precisam ser seguidas, que deverão ser seguidas, para a gente didaticamente entender esse impulsionamento. Então, vamos aqui discutir. Primeiramente, eu apresento aqui para vocês um conceito. Quando a gente fala de impulsionamento, a gente pensa nas redes sociais, pensa no Google AdWords, pensa no Facebook, pensa no Instagram, né? E esse impulsionamento nada mais é um conceito que está na própria resolução. É um mecanismo ou um serviço, então um mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os provedores de aplicação de internet, potencializem o alcance e a divulgação da informação para atingir usuárias e usuários que normalmente não teriam acesso ao seu conteúdo. Incluída entre as formas de impulsionamento, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicação de busca na internet. Então, por exemplo, quando você quer saber de determinado assunto, você vai no Google, né? Que é um dos mais utilizados, coloca a palavrinha e ali vai aparecer uma série de informações sobre aquele assunto. Não sei se você já percebeu, mas aquelas informações que aparecem têm uma ordem. Por que que aquela primeira informação que apareceu está no primeiro lugar? Por que que determinada informação está em primeiro, segundo, terceiro? Por diversos motivos. Um dos motivos é o número de acessos, os números de acessos que aquela informação teve ao longo da história na internet. A segunda, e aqui é o que nos chama a atenção, o que nos interessa nesse momento, é que tem gente pagando para que aquela informação chegue em primeiro lugar quando ela é buscada na internet. Então, por exemplo, hoje é possível isso. Você pagar através do Google AdWords, que é o mais comum, você impulsiona dinheiro para que aquela informação apareça para os internautas, essa terminologia é bem antiga, apareça para aqueles que buscam conteúdo na internet em primeiro lugar, em segundo ou que apareça ali na primeira página. Porque muitos têm o ideal de aparecer pelo menos na primeira página. Porque muitos de nós, nós não avançamos na segunda, terceira, quarta página. Então, aparecer na primeira é o interessante. E isso é possível quando a gente joga para a seara eleitoral. Então, a gente pode ter conteúdos que vão ter uma priorização, quando eu falo de aparecer em primeiro, segundo, terceiro, tem uma priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Não só impulsionar, por exemplo, uma postagem que você faz no Facebook, você então é um candidato, quer impulsionar o seu conteúdo, o seu programa de governo na rede social, é possível. Mas esse impulsionamento, ele deverá ser identificado como tal. Então, é importantíssimo que nós façamos uma diferenciação entre aquele impulsionamento com outro impulsionamento, que não seja eleitoral. Vocês vão perceber mais adiante que os impulsionamentos eleitorais terão características, terão informações que são próprias desse impulsionamento. O que é exigido pela lei para que nós possamos ter, de fato, um impulsionamento eleitoral. Esse é o conceito de impulsionamento. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais no nosso conteúdo. Falando, então, do impulsionamento de conteúdo, na seara eleitoral, o que a gente encontra? Que é vedada, preste atenção, a veiculação, essa é a regra geral, tá? É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. Essa é a regra. A internet, ela é livre. Mas, quando eu falo de propaganda eleitoral, nós vamos ter exceções. E uma exceção é justamente o assunto que nós estamos conversando hoje. O impulsionamento de conteúdos. Ele é possível, porque ele é pago. Mas, para que isso possa acontecer, qual é a exigência aqui? Desde que seja identificado de forma inequívoca como tal, ou seja, que aquele impulsionamento é de uma propaganda eleitoral, a lei vai exigir isso. Vou trazer alguns exemplos que nós tivemos na última eleição aqui, para vocês entenderem. E contratado exclusivamente, olha só, por partidos políticos, federações partidárias, coligações, candidatas, candidatos e representantes. Então, essas pessoas aqui estão autorizadas a impulsionar conteúdos. Partidos, federações, candidatas e candidatos e representantes partidários, coligações partidárias. Vejam só o modelinho de propaganda impulsionada na internet. Então, eu trouxe aqui, para todos os gostos, trouxe uma propaganda que foi veiculada, o impulsionamento do Lula. Veja, está aqui, patrocinado, significa então que é um impulsionamento. Veja que está identificado como propaganda eleitoral. Aqui nós temos qual eleição que é, qual o nome do candidato, cargo e a postagem propriamente dita. Aqui do Partido Liberal, né, também, veja, patrocinado, propaganda eleitoral, eleição 2022, o nome do candidato, no caso aqui do Jair Messias Bolsonaro, presidente e a postagem do Ciro Gomes. Talvez vocês percebam aqui que é um padrão. Esse padrão precisa ser seguido na hora de cadastrar essa propaganda. Quem vai cadastrar? Olha, normalmente, o próprio candidato domina a internet, né, conhece os meios, né, conhece como fazer. Não é complicado. Sugiro que você que está me ouvindo, procure cursos gratuitos, no YouTube mesmo, de como fazer isso, né, como registrar. Se você tem uma condição financeira maior, né, contrata pessoas que possam te ajudar com o marketing da sua campanha. Para que você não faça nenhum ato de propaganda que esteja violando a legislação.